Música Não quero ver! Sou o Gui! Roupou-plou! Música Meu bridge pra eu começar porque é sim vacilação Foda-se o único para a batalha meu irmão É isso mesmo que nós chega aqui Mandamos um free e logo que eu vou representando sim E olha só pode parar que eu vim de longe Para acabar com esse cabaço de longe É isso mesmo eu vou falando pra você É trinta segundos e nesse trinta segundos você vai se poder E olha só é na batida é rima incomplicada e a gente improvisa Não está sem o mic na mão mas não tem importância A rima tá no coração Você rimou longe com longe Sinceramente foi a melhor rima que eu vi hoje Olha só aqui eu faço a minha rima é meio de longe vai se perder por aqui Sabe por que é a aura não tem a áurea É em cima e só fala parada desnecessária Barulho para as ribas do Kaoan Barulho para as ribas do Kaoan Kaoan recomeça E me faz um evangelizando Agora que vaiste e vai 发生 começando um Quando é virado Mas vai te fazer O que perseveram E vai O que é tiro Eu quero começar, eu quero começar Isso tudo era vontade de apanhar Eu vou te zoando na pista Você é mina, tudo bem, mas saldo masoquista Eu vou dizendo, bagulho é muito louco A batalha tá me enredo, sabe por quê? A ideia é quente, andando pra frente Entro na mente, se é displicente com a rima, se é indigente Palavra seguida, acabo com a sua vida Manda trap, bombebe, pra mim não importa a batida Veja bem, vai vendo porque a rima que brota Você só anda na mesma batida do que a derrota Solta! É isso mesmo, eu vou falando pra você E meio lógico longe, do mesmo jeito eu vou vencer E olha só, aqui é na batida, nós manda a rima A cabulosa acaba com a sua rima É desse jeito, até que falta o ar Mas mesmo calada, do mesmo jeito cê vai apanhar Eu vou falando pra você O beat é envolvente, eu vou falando pro cb E é na batida, aqui nessa hora Eles arrotaram, até o arroto foi mais da hora Barulho pras rimas do Cauã Barulho pras rimas da Aura